Salve, salve, como é que sejam bem-vindos ao nosso canal Crisical Game. Vamos trazendo aqui Copenhague, né? Copenhague, né? Jogando aqui pela primeira vez, vamos ver como que vai ser aqui esse jogo aqui. Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Here's a real high-class belt. Here it goes. A brawl is certainly over. Here it goes. Here it goes. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?